Música Não, na primeira semana, mano, é jogadinha do meu chupão, é sério Eu vou, eu vou refilar rapidão, amor? Eu vou só refilar ali Música 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 O meu Deus, sim! Ah, não, eu vou te falar, 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 eu vou te falar. Cão de sangue. Ok, então a sangue vai ser doido. Mas, não é minha. Mas você, você não se alimenta, não é? Ok. Ele não me entende, ele não me entende. Mas, perto dele. Ele não me entende. Ele não me entende. Ok, o sangue vai passar por lá. vou ajudar na galera Ush is crepe ush is crepe ta er sich crepe acabo meu berbeninho já mano sério cara que projeira isso ai mano tinha que pagar um mes com o homem vai e saca ali aaaah nossa eu tudo Ei, vai morrer esse aqui Solado, leva 200, horrível Horrível Horrível, horrível Vai, não vai vir atrás de mim, sai daqui Clipa aí moçada, clipa aí Clipa isso aí moçada, clipa isso aí Pode vir o teu zique aqui que eu solo ele Pode vir, pode vir Humilhado teu zique, humilhado seu Cuidado, 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 cuidado com as palavras Controle Não se empolgue Não se empolgue, não se empolgue Parece que eu vi o Rubini metendo a mão na boca dele Foi muito isso mesmo, velho Vai tomar no cu Fica quietinho neném Quero, vou morrer, vou morrer, vou morrer Você vai mesmo? Bate, bate na paná Morri, morri, morri Tomei combo Não, ele tava travando Não, ele tava na outra box lá Bob do céu, Bob Que que é isso, Bob Meu Deus, deu nem tempo de dar cio, mano De tanto cê andou no fogo, filho Dizem Tu que me podes devolver dois meses esse zique Porque não has estremeado, por favor, ao menos 300 que sim Oh, mano Cura-te, cura-te Oh, pendeco Cala virga, quanto habrás quedado, cabro Sacanagem, né? É Ixi, ixi Ah, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Não morreu não Faz sumo, faz sumo, rápido, rápido, rápido Faz sumo Ih, tô sem mara Beleza, spota, só spota Spota Não consigo, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo Batei, batei o Fuji Saí, saí Tô voltando Nossa senhora Nossa senhora, é furo do céu Preciso te salvar Morri já Morri, morri, morri Morri, morri, morri Agora é Morri, morri, morri Não, não, morri, morri, morri Cobrax, nem fudendo Cobrax, Martini Aê, Martini Nem fudendo, Martini, profite Dividi, claro Morri, 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 morri Morri, morri, morri Eu vou sair... Eu mori... Eu mori... Eu mori... Ah, a verga! Não sei como eu me salvarei de isso! Ai, meu Deus! Oh, está! 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 Roxy, venguele! Foto, venguele! Foto, venguele! Deixa eu curvar! Nossa, tomei na life, mano! Mentira, acabou meu tamo, velho! Aff, velho! Tomei pro Blass, mano! Nossa, acabou meu tamo, velho! Mentira, velho! Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ver você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Meu, a gente... Eu vou ter que sair daqui, meu! Eu vou sair desse TP Eu tenho que me curar, meu! Eu tenho um jugernage na minha cabeça, velho! Pode sair, sai, 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 sai Pode sair, pode sair, pode sair Deixa... Deixa ter isso aqui, Léo! Deixa ter isso aqui, Léo! Deixa ter isso aqui, Léo! Mandar logo, né, filha da puta! Tu é muito ruim, Léo! Na moral, mano, tu é muito ruim, Léo! Na moral, Léo, tu é muito ruim, Léo! Tu é muito ruim, Léo! Não, mano, nem pra dar... Nem pra dar exceta reestudar, Léo! Tu tava do meu lado, Léo! Não, mano! Morri! Nossa senhora, meu amigo! Meu ringue não subiu, viado! Mano, meu ringue não subiu, não subiu, não subiu, não subiu Não subiu, não subiu, não subiu, não subiu... Rasão rezado é afastinho, leve as sorpresas do seu item Tenta aí, por favor Se não aguenta, você pula fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, toma o leite seu Oh, oh, essa guerra acabou Essa guerra acabou É que o cu do teu zique a gente já chutou Minha cerebrinha nós já dominou Ferobra e Nabra Agora aquele brinha vai ser dominado É que o cu do teu zique a gente já chutou Minha cerebrinha nós já dominou Ferobra e Nabra Agora aquele brinha vai ser dominada Preocupa não Que essa guerra logo acaba Vai se fuder, bom demais, velho, não tem como, cara Bom demais, pô Música 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 Música